Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo muito legal Que eu não sei o que que é Que ela não sabe o que que é ainda Eu preparei todo um negócio pra nós fazer Pra nós fazer Vai ser a caça ao presente Digamos assim Vai ter umas pistas espalhadas assim por lugares específicos E daí tu vai ter que Cada pista que tu encontra Tem outra dica pra ti seguir pro próximo Entendeu? Entendi Aí no final tem o presente Se tu conseguir chegar aí todas as dicas Ah tá, se eu conseguir chegar Aí não tem presente Mas primeiro a gente tem que fazer Eu tenho que fazer umas perguntinhas rápidas Pra saber se tu tá habilitada pra Achar o presente Achar o presente Quem tu ama? Você Quem eu amo? Eu Você me ama muito, muito mesmo? Muito, 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 muito Tá bom, eu acredito em você Ah tá, agora eu tô habilitada pra sua presente A dica está no lugar onde nos encontramos pela primeira vez Tu lembra da dica? Sim Depende de qual lugar É lá na recepção Ou é lá na Sinuca Onde eu tô Na Sinuca Errou todas as bolsas Isso, tava nervoso O que que tá escrito? O lugar onde eu tive a certeza que você seria o amor da minha vida Ah, que bonitinho Ah, que bonitinho Ago até que bêchê? Uhum Tá Tá Se você quiser ir embora Você vai se em casa? Vou sair daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que pegaram mesmo. Que droga. Também não era de ideia. Não, tava ali no cantinho. Segunda dica, lugar onde sempre desabafamos um para o outro. No quarto? Não. Indiferente do lugar onde é, eu sei que você vai sempre estar do meu lado me apoiando em todos os momentos. Pra sempre. Tá. E onde que é o lugar? Lugar onde a gente desabafa, chora. Banheiro? Não. Percorrendo os caminhos. Percorrendo os caminhos. Lugar onde o quê? Tu sempre fala, sempre quando a gente tá aqui eu sempre choro alguma coisa. Vendo o carro? Cadê a chave do carro? Tá lá em cima. Ah, gênio. Chegou a minha chave agora pra descer de novo. Tu também, né? Foi lá que tá o meu presente? Não. Quantas dicas ainda tem? São cinco dicas. Vou descer na segunda, meu Deus. Vamos fazer lá no teto do hotel. Uhum. Ah! Hum! Achou? Terceira dica. Dicra. Dicra. Fica nervosa. Não tá escrito Dicra que eu sei. Terceira dica. Dentro do short que você usou no nosso primeiro encontro. Sério que tu procurou ele? Aham. Lembro como se fosse hoje de todos os detalhes desse dia que mudou a minha vida. Awww. Não pode chorar. Hã? Não pode chorar. Eu não vou chorar. Eu não posso borrar minha maquiagem. Ah, tá. Desculpa. Não cai, ó. 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 Hum. Quarta dica. Embaixo da nossa primeira foto. Qual que foi a nossa primeira foto? Foi essa aqui. Espera aí. Antes de tu ler essa. Deixa eu pegar uma coisa e botar ali. O que? Bota aqui na foto. Tem mais espaço. Posso ler o que tá perto? Hã? Dessa da quarta dica? Pode. Foto que mostra que desde a primeira dica passei com você que eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E agora eu posso ler a quinta dica? Uhum. Está com a pessoa que você quer passar o resto da sua vida. Claro que eu quero. Quer? Quero. Então pera aí que eu vou ali pegar teu presente. Vai ficar meio embaçado porque tá frio. Vem fazer. Como todas as outras dicas, eu vou fazer. Já falaram. Eu não preciso falar mais nada. Você é mulher que eu quero passar o resto da minha vida. Eu te amo. E desde o primeiro momento eu tenho certeza que era você. Que eu queria passar o resto da minha vida. Você então? Você é novo? E fica daqui? Você tem uma parte logo. Ahahah. Estar. چas. Óimaどう? You're dead. Não vai, não vai, não vai, não vai.